Agora, ao giro, Atalaia 360. Agora vamos aos estúdios da rádio Transamérica FM, onde está Luiz Carlos Foca. Bom dia! Alô, Fabio Henrique, bom dia, bom dia. A semana vai ser produtiva, abençoada para todos nós. Com fé em Deus, hein? Com fé em Deus, graças a Deus. Já comemos aqui um cuscuz com mocotó, já estamos prontos, meu irmão. Prontos para a semana. Ave Maria, segunda-feira, amanheceu o dia, comendo mocotó. Aí, meu amigo. Para passar o dia forte, né? E a semana forte. Meu querido Fabio Henrique, me conte e não me esconda nada. O que foi dito ontem no evento do União Brasil e Nossa Senhora do Socorro? O evento União Brasil foi sábado, rapaz. Uma confraternização. Sábado, perdão. Ontem foi a confusão entre Padre Rinaldo e Samuel Carvalho, perdão. Mas o evento foi no último sábado. O que foi dito lá? O que foi dito lá? Que todos amamos a cidade de Socorro, rapaz. Agora, sobre esse negócio de ontem aí, viu, Foca? Essa suposta confusão. Você tem alguma imagem já? Já apareceu alguma imagem, não? Da confusão, não, viu, Fabio Henrique? Mas a informação é essa. Inclusive, o nosso repórter, o Helder Ban, está na cola do Padre Rinaldo e do Samuel Carvalho, para que os dois possam se pronunciar. É, e seria importante... Afinal de contas, são personagens dessa história aí. É, e é prefeito. Houve realmente essa confusão no evento religioso lá na cidade. Seria interessante o pastor Joanã, o ex-vereador pastor Joanã, quem eu quero mandar um abraço, o pastor Lourival, que comanda uma Igreja Assembleia de Deus do Campo de João Alves, eles podiam esclarecer, já que o evento era organizado pela Igreja Assembleia de Deus, eles podiam esclarecer, até para a gente ser fiel à informação e não prejudicar nenhuma das partes, o pastor Joanã podia esclarecer efetivamente o que é que houve. Se houve alguma coisa de anormal nesse evento da Igreja ontem à noite aí na cidade de Socorro. Exatamente. Eu estou recebendo algumas informações realmente afirmando que a situação foi tensa, viu, Fabio Henrique, entre o prefeito e o pastor, né, o Samuel Carvalho, que é um líder religioso também. Agora, quando a gente traz essa informação, nos entristece muito, porque o evento era religioso, da Assembleia de Deus. Não era para ter acontecido o que aconteceu, né, Fabio? É, a turma está brigando, se é que houve, né, a turma está brigando até em evento religioso. Agora, sua pauta hoje, quem é que você vai entrevistar hoje aí na Transamérica, meu caro Luiz Carlos? Foca! Daqui a pouco vou receber aqui nos estúdios a secretária de Estado da Fazenda, Sara Andreosi, vai falar sobre as contas do Estado, a perspectiva para a economia em 2024 aqui em Sergipe, e também, evidente, falar do que foi feito, o resumão, né, da Secretaria da Fazenda em 2023. Ou seja, ela vai mudar de sala, né? Vai sair da sala A para a sala B, ou da sala B para a sala A? Isso! Vai sair da Nova Brasil, vai dar um pique de lá para cá, para a gente poder conversar com o público também da Transamérica. Um forte abraço para você, ótimo trabalho, uma semana abençoada, hein? Para você também, transmita meu abraço aí para Edilson Souza, para Éder, o homem que fica na técnica, e também para todos os ouvintes da querida Transamérica. Diga, Foca! Uma última pergunta, Fabio Henrique. O que, o que, vou retomar o que eu perguntei, o que foi dito no último sábado? O que foi dito, o evento foi um evento de confraternização. Aliás, é interessante, que até confraternização agora vira notícia, né, rapaz? Você já viu aí nos nossos colegas. Olha, um abraço para você, viu, Foca? Um abraço, viu, Fabio? Guarde o café, que hoje eu chego aí. Depois de comer o mocotó, um cafezinho. Obrigado, meu querido amigo Luiz Carlos Foca.